Três meses se passaram desde o dia em que o ex-namorado de Aline jogou a moto contra ela. Um ato cruel que deixou a mulher de cadeira de rodas esse tempo todo. Não é fácil, já estou com rejeição de placa, estou tendo que me virar sozinha, né? Sempre, só de vez em quando, umas três vezes por semana que essa moça vem me ajudar. No mais, eu lavo louça, eu faço comida, eu tomo banho sozinha e tudo na cadeira de rodas. O relacionamento dela com o agressor durou dois anos. Foram muitas agressões, até que em dezembro do ano passado, Aline decidiu se mudar do Tocantins para Goiânia. Ele descobriu e veio atrás dela. Aqui, Aline também tinha sido agredida outras duas vezes. O certo é denunciar e não ficar aguentando essas coisas, porque eu ainda tive sorte, né? A maioria das pessoas acaba morrendo. Esta outra mulher também foi agredida pelo ex-companheiro. Eles ficaram juntos por quatro anos e estavam separados há 20 dias. Inconformado com o término, o agressor pulou o muro, arrebentou a porta e a agrediu com uma chave de fenda. O caso aconteceu no último domingo, em Jandaia, interior de Goiás. A mulher buscou socorro no hospital da cidade. Lá, mentiu que tinha caído no banheiro. Como os ferimentos não eram compatíveis com uma queda, a equipe que a atendeu chamou a polícia. A rapidez da equipe médica em comunicar que havia uma vítima de violência doméstica no hospital fez toda a diferença. Esse indivíduo foi autuado em flagrante de eleito. Agora está à disposição da justiça e ele foi autuado pelos crimes de tentativa de feminicídio, dano e invasão de domicílio. Agora a polícia civil de Andar irá empreender de jeito sentido de ouvir a vítima. Então, impossibilidade de ser ouvida no áudio de presença em flagrante. E também de demais testemunhas do fato que possa apresentar elementos da relação conflituosa entre esse indivíduo e sua ex-consorte. E, felizmente, o cerco contra a violência doméstica está se fechando cada dia mais. Em 2019, um projeto de lei foi sancionado e virou a lei 13.913. Agora é obrigatório. A equipe médica que atender uma mulher que sofreu agressões físicas deve comunicar à polícia em até 24 horas, ainda que esta vítima esteja mentindo, tentando camuflar a situação. Isso deve ocorrer em qualquer tipo de atendimento, seja em hospital público ou privado. Os profissionais de saúde preenchem um formulário próprio e esses dados são utilizados para fins de estatística, para fins de elaboração de políticas públicas na área da violência contra a mulher. Por isso, um trabalho de conscientização tem sido feito nos hospitais, para que casos assim cheguem ao conhecimento da polícia, enquanto a vítima ainda esteja sendo atendida. Quando a gente trabalha com violência contra a mulher, a gente corre contra o tempo. A gente pode salvar uma vida tendo notícia de que essa mulher está em uma unidade de saúde, que ela foi agredida por um companheiro, companheira, né? Ela foi vítima de violência doméstica. A gente sempre perdoa, que a pessoa chora, fala que vai mudar, fica ali um mês bom no começo, fica um mês, dois meses, depois 15 dias, depois é briga um dia sim, um dia não. A gente pensa na família da pessoa, na mãe, eu tinha muita dó da mãe dele. Sempre que eu pensava em denunciar, eu pensava, nunca pensava em mim, só nos outros. Até que chegou a esse ponto.